Vocês vêm em pesquisa, vocês vêm em pesquisa Free Robux Counter Eita Counter 2020, tá gente? Mas você pode botar só Free Robux Counter Aqui, gente Eu ainda não sei que aplicativo eu instalei, gente Gente, é... Esse aqui, olha, gente Eu instalei esse daqui Aí vocês pesquisam assim, tá, gente? Vai ter tudo isso aqui Aí você vai pesquisar Calc RBX Contra 2020 Gente, pra quem não sabe o que é calc É calcular quantos que você quer, gente Então, gente Não funciona, provavelmente, ó Eu acho que não funciona, né? Mas vocês instalam E abre Abre Abre, 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 abre E vocês vão vir aqui, olha Não vão vir em Robux Total Money Não vão em Money Total Robux Que é ao contrário disso Mas não vão Nenhum... Não vão nesse Nem nesse Tá? Vocês vão no primeiro Dali Robux Tem gente, gente, gente Que bota um Tem gente que bota o quê? Zero Obrigada, gente Tem gente que bota Um Dois Eu vou botar três, tá, gente? Mas eu sou... Como eu sou Eficiente Muito eficiente Eu vou botar cinco dias Cinco days E vocês apertam... Deixa eu tirar isso aqui Aí vocês apertam... Meu Deus Sucesso Pronto Aí vocês vão receber Setenta e cinco Não, na verdade Vocês não vão receber setenta e cinco Vocês vão receber Cento E setenta e cinco Cento e setenta e cinco Robux Aí você apertam Ok Gente, não sei se vai dar certo Então, gente Não me julguem, por favor Gente, eu só pausei No primeiro No começo, gente Porque eu troquei De papel de parede Mas eu não gostei desse daqui, não, hein? Não gostei, não Gente, vocês devem estar se perguntando Ah, Kev Como que você consegue Papel de parede, assim Recortando Tirando print Gente, eu não tiro print Calma aí Eu não tiro print, tá, galera? Eu não tiro print Eu não tiro print Eu... Eu não tiro print, gente Eu não tiro print Eu faço download da imagem Eu não tiro print Eu vou trocar Não gostei desse daqui, não Olha que Vocês estão vendo Que tem esse negócio aqui, ó De baixar Enfim, gente Eu não gostei dele, não Mas tá Ah, gente Eu vou ensinar Agora pra vocês Gente, eu vou ensinar Agora Como que vocês fazem O download de uma foto De um negócio aí, hein? Fácil, tá? Gente, como que vocês Façam download de um papel de parede? Vocês Celular Aí tá Ai, vocês gostam? Eu gostei Mas também Tem outras cores Tem outras cores Aí tá, gente Deixa carre... Só tem muitos tops Meu Deus Meu Deus Oh, 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 meu Deus Nossa, senhora Gente, é muito top Tipo, calma Eu não vou fazer Dessas imagens, gente Porque eu não gostei Tipo Não, eu gostei Mas eu não quero Vamos ver Vamos ver Vamos ver Já sei É Do Gente, como que se escreve Do DJ Do Di Ai, gente Como que se escreve Do DJ 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 Alguém Do DJ Do DJ Do DJ Mas eu não sei Porque Não é o que eu queria Eu até escrevi DJ errado Meu Deus Olha esse Gente Gostei desse Gostei desse Aí tá gente Você escolhe sua imagem Aí você pressiona Você pressiona Meu Deus do céu Você pressiona E aperta em fazer download da imagem Ou compartilhar a imagem Gente não liga o barulho de rádio E pronto gente Vai tá fazendo download da sua imagem Download concluído Pronto Download concluído gente Aí vocês Sai de tudo Calma aí Deixa eu apagar Deixa eu tirar tudo É porque Meu Deus É muita coisa Aí tá né Aí você sai Faz download da sua imagem Plano de fundo Vocês pesquisam Pro plano de fundo Aí vocês Vem em minhas Na piscina Piscina Sei lá Aperta No seu download Da sua imagem Que você fez Olha gente Que Gente Fica muito Top Olha Que legal Tá vendo gente Eu já gosto demais E gente E gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você deixar Deixe seu like Se inscreve aqui embaixo No canal Se você ainda não é inscrito E não esquece de ativar A assinatura de caixões Pra você não perder nenhum vídeo Gente Que tá super legal Gente Se vocês quiserem que eu grave um vídeo Como fazer vinheta Gente Porque aqui no meu canal Não tem Mas eu posso criar Como que vocês Se vocês quiserem que eu Faça um vídeo Como fazendo vinheta Pra vocês Gente Deixa aqui embaixo nos comentários Que vai ser Top Traction Então gente Tchau E até o próximo vídeo Valeu